Se chamo-me Valdir Pimenta. Na minha procuração candidatura eu escolhi, por inspiração do amigo meu, não dado muitos detalhes sobre o meu background e se calhar acabei por falhar por exagerar um bocadinho nesse sentido. A minha intenção era combater um bocadinho essa tendência que nós como humanos e particularmente na política. Temos de basear-nos um bocado na... ter algum preconceito com base na formação das pessoas, a política aplicava por ser um bocado um jogo de personalidades e quis focar a minha candidatura um bocado mais nos assuntos que me puxaram para este projeto, mas acho que vos devo pelo menos alguma introdução. Portanto, eu sou originalmente Cabo Verdeano, já vivo em Portugal há para aí 10 anos, mas sou, obviamente, Cidadão de Português, não é bocadinho a tal. Estou estudando doutoramento em informática e já participei em vários movimentos, várias tentativas mais ou menos formais, mais informais, algumas discutidas informais, associações, etc. Sempre tentava causar alguma modificação no que eu tinha identificado como problemas António Bustamante Pila, etc. Eu já previa, de acordo com o que eu tinha andado a seguir pelas discussões do livro Tempo de Avançar, que ia haver muitos candidatos competentes, experientes, preparados, dedicados, e que, provavelmente, eu não me levaria tanta falta de que consegui agora comprovar só com um pouco que eu já ouvi, mas acabei-me de me convencer... Fazes toda? Acabei-me de me convencer que, se calhar, a falta que eu podia fazer era trazer-me a perspectiva relativamente diferente. Isto porquê? Penso que sou um dos candidatos mais jovens aqui, pelo menos do Circo de Braga. E essa... Se calhar, essa falta de perspectiva histórica fez com que muito do que eu sei sobre a história política, enfim, história em geral, tenha vinte de estudos que eu fui fazendo. E eu, como alguém da área da informática e, digamos, um bocadinho de ciências, tentei abordar essa aprendizagem do ponto de vista mais... Tentar encontrar padrões e não aprender tudo desalustivamente. E os padrões que eu consegui, não eu discernir, mas sim teorias que já são mais que conhecidas, são de que as mudanças só podem ser feitas se forem mudadas... Se forem feitas mudanças estruturais. Ou seja, nós podemos trocar as pessoas, nós podemos trocar os políticos, mas se os sistemas que estão em vigor continuarem como estão, basicamente, o que melhores que as pessoas sejam, vamos ser reforçados... Vamos, claro, para cair outra vez nos mesmos problemas. Um exemplo é a questão do... Já não lembro de quem falou nos dois partidos, que na verdade é uma inevitabilidade do sistema eleitoral que existe, não é? Eu acho que é um momento de eleição por maioria, por termos técnicos que estudei, sim, muito detalhe, mas... Esencialmente, o que quero focar-me é, nesta candidatura que eu acho que posso trazer alguma... uma experiência, mas o que eu estudei pessoalmente, é focar-me em mudanças estruturais, em termos económicos, por exemplo, com propostas algo, se calhar até radicais, digamos, inovadoras. Em termos económicos, por exemplo, com propostas de rendimento básico e condicional, em relação à política, por exemplo, de forma a melhorar, a forma como os políticos participam, quando nós tratamos os políticos como sociedade, ou seja, se calhar, as rebeliões que os políticos têm, e sim, vou-me falar já. Em termos educativos, enfim, basicamente, quero focar-me em trazer atenção para formas estruturais e não meramente específicas de problemas que temos neste momento, mas que, na verdade, são reflexos dos ciclos que vão acontecendo ao longo da história.